Muita vida, correria, dia a dia Eu tô na luta pra poder batalhar Benção Valkyria, benção minha filha Minha filha tá andando e não pode parar Já tive que passar por várias feitas Eu tô vendo que hoje em dia dá uma mão com açúcar Já tive que jogar bola um dia Mas meu jogo é o melhor da vida e eu tive que pedalar Eu quero camarote com Dom Peião E eu sinto doando o símbolo da Gucci No braço e coitado de Louis Vuitton Hoje cabana completa meu look Yeah, completa meu look Gato, hoje eu tô congelado Tá brilhando o meu pescoço, meu dedo e os braços Vida louca de bandido, tô tatuado Na minha cama uma piranha gostosa de quatro Tá perdendo tempo e humil, tempo tá voando Uma final da Champions League, hoje eu tô enxergando Copa da Playboy dizendo que tá me amando Puta atalajando, yeah Mais uma no banco Quero camarote com Dom Peião E eu sinto doando o símbolo da Gucci No braço e coitado de Louis Vuitton Completa meu look, yeah, yeah Completa meu look Gato, tô congelado Tá brilhando o meu pescoço, meu dedo e os braços Vida louca de bandido, tô tatuado Na minha cama uma piranha gostosa de quatro Tá perdendo tempo e humil, tempo tá voando Na final da Champions League, hoje eu tô enxergando Copa da Playboy dizendo que tá me amando Puta atalajando, yeah Mais uma no banco Completa meu look, ganhando todo congelado Tá brilhando o meu pescoço, tá brilhando o braço Vida louca de bandido, tô tatuado Na minha cama uma piranha gostosa de quatro Eu quero camarote com Dom Peião E eu sinto doando o símbolo da Gucci No braço e coitado de Louis Vuitton E eu sinto doando o meu pescoço, tá brilhando o meu pescoço Tá perdendo tempo e humil, tempo tá voando Na final da Champions League, hoje eu tô jogando Copa da Playboy dizendo que tá me amando Puta atalajando, yeah Mais uma no banco Yeah, 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 yeah Mais uma no banco Puta atalajando, yeah, yeah Mais uma no banco Puta atalajando, yeah Mais uma no banco Minha laja tá parada, yeah, 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 yeah Mais uma no banco Música 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 Música